Chegando no cruzamento, tem uma placa de parada obrigatória. O certo é imobilizar o veículo totalmente, mas eu não tenho visão da rua. O certo é parar aqui perto da placa ou lá na frente pra eu ter uma melhor visão? Tem que parar antes, tem que parar depois? Eu posso parar antes, eu posso parar depois? Quer saber qual é o certo? Então, ó, vem com a gente! Fala, galera bonito do canal Leg Trânsito! Salve, galera! Ronaldo e Fabi de volta com você! Olha, o que a gente mostrou aqui na abertura do vídeo, custou a reprovação de um aluno, assim como deve acontecer com várias pessoas aí também. O aluno para antes e não consegue ver a rua e depois chega lá na frente, para de novo, no caso dessa aluna que mandou pra gente a mensagem, aconteceu isso. Ela parou pela segunda vez pra olhar a rua e ela disse que a examinadora brigou com ela e reprovou ela por isso, porque ela parou de novo. E o que é o certo, na verdade? Esse é um dos casos, eu vou explicar exatamente o que é, o certo e o que não é. Mas tem vários casos em torno disso aí. Então a gente vai voltar ali naquela mesma esquina e vai mostrar pra você quais são normalmente os casos que acontecem nessa situação. Vou mostrar pelo menos três casos ali pra você entender. Mas assim, antes de qualquer coisa, o fato dessa aluna, por exemplo, que fez uma segunda parada lá na esquina ser reprovada, reprovada por quê? Qual foi o risco que ela ofereceu ao trânsito? Tem algum enquadramento? Tem algum embasamento legal? Não. Na ficha de avaliação não tem falta pra esse tipo de conduta. É o fato dela ter parada de novo na esquina pra olhar. Então, quer dizer, ela foi reprovada por excesso de cautela? Que examinadora é essa que eu não entendi? Mas enfim, mais uma paradinha aqui que a gente já vai explicar, ó. Aqui, beleza. Então é o seguinte, vamos explicar o tintim por tintim aqui dessa sinalização, dessa situação, pra você entender. A primeira coisa que a gente precisa observar nesse sentido, se você quiser colocar no ponto morto pra descansar o pezinho... Obrigada! Vou puxar o freio de mão também. A primeira coisa que a gente precisa observar nessa situação é a imobilização total do veículo. Tem muito aluno que não para nem na placa. Ele chega devagarinho, bota uma primeirinha, vai olhando e... Procebe. O examinador é assim, é placa de parada obrigatória. É parar mesmo. Esse negócio de quase parar e não parar, o examinador não considera, porque na verdade ele não parou. Ele quase parou, mas não parou. Exatamente. É a imobilização total do veículo. E até aonde que a gente tem que fazer essa imobilização? Porque naquela paradinha da abertura do vídeo, a Fabiana parou aqui bem antes da esquina. Mas por que ela parou antes da esquina? Porque ela tem que parar no limite da placa, ela não pode parar depois da placa. A placa de parada obrigatória é uma ordem de parada imediata. Normalmente ela vem acompanhada da linha de retenção, aí fica fácil. Porque a linha de retenção já está ali justamente para isso. Para delimitar aquela marca e falar até onde você pode ir, é o limite para a sua parada. Exatamente. É o limite que você pode imobilizar o veículo. Só que nessa situação aqui não tem a linha de retenção. Então a Fabiana chega e imobiliza o veículo do lado da placa aqui, ou seja, imediatamente em frente à placa. Bacana. Mas ela não consegue vê-la na esquina. Então o que ela vai fazer? Ela vai puxar o carro para frente, devagarinho e olhando. Se não tiver ninguém, ela precisa parar de novo? Não, porque ela já fez a parada dela. Ela já respeitou a sinalização. Entendeu? Então certamente essa aluna foi reprovada por isso. Só que aí ela reclamou que o instrutor dela ensinou ela a parar de novo. Aí é muito complexo, porque a gente não sabe como é que foi essa instrução na hora da aula. Vai ver que na hora da aula, o instrutor viu que estava vindo o carro, aí falou, ó, você tem que parar de novo, ok? Mas então é isso. A imobilização, a primeira imobilização, que é a da placa, ela é obrigatória. Vindo ou não carro. Agora a segunda imobilização total, ela não é obrigatória. Você vai só chegar devagarinho, olhando, se via carro, para de novo. É porque o problema da segunda parada é porque você não tem uma visão. Agora ali naquela placa, eu não consigo ver a rua, o cruzamento, se está vindo o carro, não. Eu só vou ter essa visão quando eu chegar no limite da esquina. Então por isso que acontece talvez essa possibilidade da segunda parada. Exatamente. E um segundo problema que acontece nesse tipo de situação é quando o aluno chega e já tem um carro parado ali. Então imagina, você está chegando ali naquela esquina, que a câmera lá dentro está mostrando. Então você chegou ali na esquina, aí você fez a sua imobilização, o carro da frente parou. No que ele parou, você parou lá atrás, bem antes da placa de parada. Quando o carro sair, você tem que chegar e fazer a sua imobilização. É a sua. É porque na verdade você só parou porque o carro parou. Você não parou por causa da placa. Parou porque tinha um veículo na sua frente, o veículo foi embora, aí sim você vai fazer a parada da placa. Exatamente. Aquela primeira parada não foi por causa da placa, foi por causa do trânsito. O trânsito imobilizou, você teve que imobilizar. Na hora que o trânsito andou, aí você puxou, fez a sua imobilização para a placa, bacana. E a partir dali é que entra o segundo passo, que foi o primeiro que a gente explicou. Chega devagarinho, se vier carro para, se não vier, prossegue. Ficou claro aí? Entendido? De qualquer maneira, não existe enquadramento para essa reprovação, não. Essa examinadora inventou. Ela pode ter colocado ali e cometer qualquer outra infração de trânsito média, interromper o fluxo normal dos veículos ali sem justa razão. Tipo assim, alegando que a aluna parou desnecessariamente e isso prejudica o andamento do trânsito. Mas que existe essa falta na planilha de avaliação? Não existe, tá? Muito menos brigar, né? Falou que o examinador brigou. Quando a gente já viu o examinador brigar com a aluna. Ai, gente, é tão feio isso, né? Mas a gente recebe tanta dúvida, tanto questionamento de examinador sendo grosso, de chamando a atenção do aluno. É difícil, não é? Não é nem feio, é inadmissível. Ele não pode fazer isso se o examinador for grosseiro com você. Aliás, se ele faltar com a cortesia, com a urbanidade, ele tem a obrigação de chegar, te cumprimentar e tratar você bem. Responder as suas dúvidas, obviamente, não interferindo no exame, ele não pode te ir. Ai, eu não sei fazer isso, como é que eu faço? O examinador não pode ajudar, né? Mas dúvidas em relação ao exame, né? Vou virar pra lá, vou virar pra cá, se o senhor pediu isso, é pra fazer o quê? Isso aí, ele tem que conversar naturalmente. Não pode tratar o aluno mal. Claro, você tem que representar imediatamente junto ao secretário da banca caso isso aconteça. Agora a Fabi vai mostrar aqui como é que funciona de um jeitinho que deve ser feito na hora do exame. Para antes, aí fez a imobilização, puxa devagarinho e se vier carro, para. Se não vier, prossegue. Bora lá? Beleza, vamos. Ok, ó, não vamos chegar a parada mais ou menos do lado desse carro branco aqui, né? Quase uma parada irregular. Parei na placa. Fez a imobilização obrigatória. Agora ela vai puxar, virando pra esquerda, tá, Fabi? Devagarinho, se não vier ninguém, bora. Mas aqui vinha um caminhão, ó, ó. Vinha um caminhão, vem até pra cima. Então ela chega. Isso aí, ó. Tem um carro direito aqui também. Bora lá que ele esperou, né? Isso aqui é outra coisa, tá vendo, ó. A Fabiana tem uma placa de parada obrigatória pra ela. O carro que estava vindo da nossa direita, não. Então o certo seria ele entrar e a gente esperar. Mas ele parou e esperou. E aí, o que você faz? Ah, desembola, né, gente? Tem aluno que para e fica assim, ó. Não vai, a preferência é sua, gente. Preferência dá o direito a outra pessoa. Dá uma obrigação, né? Dá uma obrigação. Tá bom? Então você liga nisso aí. Se a preferência é dele e ele parou, quer dizer, cedeu pra você, pode ir embora. Beleza? E desembolar. É isso aí. Mais alguma dica, recado? Recado, segue a gente lá no Instagram, arroba legtrans. Toda semana tem sorteio, né, Ronaldo? Sorteio de cursos online, tem que ficar ligado. Gostou do vídeo? Compartilha com seus amigos. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e deixa seu like. É isso aí. Deixa comentário aqui nos vídeos também. Abraço, beijo pra você. Foi! Tchau, gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho